Olá pessoal, bom dia! Hoje nós vamos mostrar pra vocês esta moeda aqui, belíssima, de 10 centavos lá da Argentina Mas antes, deixa eu começar aqui agradecendo a Deus por tudo em nossas vidas E depois agradecer a cada um de vocês, meu amiguinho, minha amiguinha E mandar aquele abraço, um abraço todo especial pra cada um de vocês, meus amigos e minhas amigas Isso aí pessoal, como eu disse hoje, vou trazendo essa moedinha aqui de bronze, alumínio, uma moeda bem bacana Lá da República da Argentina Aqui nós podemos ver o nome, ó, República Argentina Aqui o seu valor de face 10 sobre duas linhas, aqui ó, diagonais Aqui você pode ver, hum, galho de espigas, né? Na lateral, aqui duas linhas verticais com o nome centavo E aqui, ó, a cabeça de uma vaca Esta moeda foi comemorativa também à FAO daquele país, o país da Argentina Aqui do outro lado nós podemos ver A cabeça da liberdade, ó, a cabeça da liberdade Lucien Bazon com barreto frígido Aqui, ó, o barreto aqui em cima Um ramo aqui com 11 folhas na lateral Aqui o nome liberdade Aqui o ano 1946 É uma moeda que tem bordas aí serrilhadas, como nós podemos ver Uma moeda dourada, que ela é bronze e alumínio 92% cobre, 8% alumínio É uma moeda bonita que foi criada lá em Buenos Aires, né? Na casa da moeda de Buenos Aires, né? Na Argentina Uma moeda muito bonita, pessoal, como vocês podem ver Esta moeda não tem um valor significativo Mas é muito procurada aí por colecionadores Moeda belíssima Então, pessoal, esse é o nosso vídeo de hoje Forte abraço a todos Fui!